O evento mais importante da indústria do esporte na América Latina desembarca no Brasil. Dias repletos de conferências, reuniões de negócios, tendências e networking, que irão definir o futuro do esporte. O Summit permite intercambiar ideias, explicar o que fazemos, colocar em valor a competição, que é muito importante para nós. Invitamos a todos a acudir ao Summit do Brasil porque estou convencido de que vai ser muito interessante. Este tipo de iniciativas fortalecem. O futebol coloca em comum experiências e ideias de gente de diferentes continentes. É um assunto incrível importante para todos nós na mídia esporte e estamos felizes por estar aqui participando. Um line-up espetacular de palestrantes, líderes e referentes do esporte. Crete, graças a ele se pode invertir mais em ele, desenvolver mais em ele. No final do dia, você ganha, porque mais e mais pessoas vão ver o seu produto. Então, nos acompanhe. Saiba mais em www.sportsummit.com.br